A gente se conheceu porque nós temos amigos em comum e o melhor amigo dele, casam com a minha melhor amiga, tiveram um filho e o melhor amigo dele chamou ele para padrinho, minha melhor amiga me chamou para madrinha e ele veio de Minas para batizar a criança e assim nos conhecemos e um mês depois eu fui visitá-lo em Minas e seis meses depois ele mudou para Goiânia e estamos juntos até hoje, tem quatro anos. E agora com o casamento vai apenas coroar essa história linda que desde o primeiro momento que a gente ficou rindo, eu já sabia que ele era o homem da minha vida, era o homem que eu vim casar e se eu cheguei de Minas eu já falei para todo mundo, gente encontrei o cara certo, a outra pessoa que eu vou viver para o resto da minha vida e quatro anos depois está se concretizando, estou muito feliz porque hoje é o dia mais feliz da minha vida. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.